Olá, meus parceiros e minhas parceiras, muito boa noite aí a todos. É, hoje o dia foi bom, né? Pelo menos deu pra dar um talo aí na 428 aí no coco, né? Muita gente ganhando aí. Parabéns aí a todos os ganhadores. Muito bom. Então hoje já compensou bem, né? Chique. Antes de começar a dar os palpites aí, um forte abraço aí a todos os parceiros e parceiras dos outros canais. Estão sempre dando palpite aí pra galera, né? Em especial é meu amigo Silvio hoje, Marcosinho, Somanel, Sônia, Japa hoje tava sumidaço. Meu grande amigo Big Joy também que tá sumido. E meu grande amigo Roberto também, o Hildo também que deu um talo hoje no Toro Pavão e Galo aí na meia, né? Muito chique. Bom, então vamos aí às viradinhas, né? Que amanhã é dia 19. Amanhã é dia do pavão, né? Dia do urso e dia do cachorro. E o ursão veio hoje, né? Muito bom. Então vamos lá. Aqui, ó. Destaque aqui, ó. 174. Essa dá 417 do cachorro. Essa 637 dá a 376 do pavão. Essa 171 dá a 117 do cachorro. Lá na matinê, a inversão só aqui, ó. 509 que dá a 590. 590 do urso. Aqui, ó. 837 que dá a 873 do pavão. Essa 747 dá a 474 ou a 774 aí do pavão. Aqui na PTV, ó. 148. Essa dá a 418 do cachorro. Essa 691 dá a 619 do cachorro. Aqui, ó. 182 que virou pra 281 dá a 218 do cachorro. Essa 379 dá a 973 do pavão. Aqui, ó. 879. Essa dá... A 789 do urso. Aqui, ó. 280. Essa dá 820 do cachorro. 467 dá a 476 do pavão. Na coruja, 491 que dá a 419 do cachorro. 102 dá a 120 do cachorro. 205 dá a 520 do cachorro. 602 dá a 620 do cachorro. Muita virada de cachorro, hein? E essa 681 dá a 618 do cachorro. Beleza? Amanhã, as dezenas dominantes. É o 19, o 91, o 99 e o 00. Os bichos do dia. Pavão, cachorro, urso e vaca. Tá aí algumas milhares boas pra julgar. Investido amanhã. E tá aí algumas centenas boas aí pra amanhã. Tá aí alguns duques de dezena bons aí pra amanhã. E também alguns terras de grupo. E os grupos bons aí pra amanhã, ó. Pavão, cachorro, urso, vaca, porco, cabra e o elefante. E continuando aquele esquema, aí se puder assistir o vídeo há mais de 3 minutos aí pra gente aí pra ajudar na pontuação de tempo que outra vez caiu bem. Beleza? Contando aí com a parceria aí dos amigos e amigas do canal aí. Beleza? Nossa comunidade zoológica que é o bicho. Não é isso? Forte abraço aí a todos aí. Tomara que amanhã tenha mais talo, né? E não esquecer que amanhã é... Amanhã é sexta-feira. Não pode esquecer dos bichos de pena. Como diz meu amigo, sou Walter. É isso lá. Das emas em Brasília, né? Recanto das emas em Brasília. Forte abraço a todos aí. E boa sorte!